Seja muito bem-vindo a Madri, a capital da Espanha. E mais do que a capital do país, uma cidade acolhedora e que te convida a caminhar por ela. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que a gente fez num roteiro de três dias por aqui. Quais atrações conhecer, onde comer e, principalmente, como curtir ao máximo essa cidade surpreendente. Então vamos começar essa viagem aqui por Madri. A gente acabou de sair do hotel antes de falar do nosso roteiro pra esse final de tarde que a gente chegou aqui já no final de tarde. Eu preciso falar da localização do hotel. A gente ficou muito contente. A gente já sabia que era bem localizado quando a gente tava fazendo as pesquisas. Mas agora que a gente chegou aqui, a gente viu que é muito perto de tudo que a gente vai visitar hoje. É tudo a uma distância a pé e, mesmo assim, ele fica ao lado da estação de metrô também. Então se a gente quiser pegar metrô pra ir pra algum lugar, ele tá do lado. E gostamos também do quarto. Vou deixar aqui, ó, nesse QR Code e na descrição o link pra vocês conferirem esse hotel. Quem sabe quando vierem pra cá vocês podem ficar aí também. Temos numa pracinha bem legal aqui no centro e ali aquela pizza nos conquistou. Nota 4,9 no Google, lugar pequenininho, Fratello d'Italia. Gostei do nome. Vamos ver se é boa comida. Ah, essa aqui é a Diábola, que é a que eu sempre peço. Muito boa. Molho vermelho é maravilhoso. Bastante queijo. Agora, vamos continuar o passeio aqui, ó, conhecendo uma das principais avenidas de Madrid. Essa que a gente tá, é a Gran Via. Essa, sem dúvida, é uma das principais vias, até pelo nome, né? Ela é a Gran Via. Aí, depois de uns 20 minutinhos caminhando aqui pela Gran Via, a gente tá entrando na... A Praça de Espanha. E agora, a gente chegou aqui no ponto que a gente queria pra ver o pôr do sol. É bem do lado da Praça de Espanha. Isso aqui se chama Templo de Débota. Acredito. De Débota. Débota. E olha, aparentemente tá bonito aqui mesmo, hein? É muito astral aqui, hein? Vale a pena vir pra cá. Tá rolando um showzinho aqui, não vou mostrar muito pra não mudar direitos autorais. Mas olha a cor que tá ficando o céu aqui. Fantástico. E olha que bonito que fica aqui quando começa a escurecer, eles ligam as luzes aqui do templo, ó. Agora, agora, a gente vai fazer uma última parada antes da nossa primeira noite de sono aqui em Madrid. Apesar de parecer cedo, porque o sol tá recém se pondo, exatamente dez e um, olha aqui. Nossa, não é mentira. Não é mentira esse bilhete. Não é mentira esse bilhete. Pra acabar essa noite, um shopping, um dobbler, como ele chama aqui, na Praça 2 de Maio. Vem até, ó, umas batatinhas aqui pra gente. Cacá. Saúde. Saúde. Nos vemos amanhã. Muito bom dia. Estamos aqui, ó, numa padaria bem ao lado do nosso hotel. A gente pegou o hotel sem café da manhã pra pegar um bom custo-benefício aqui, uma boa localização. E a gente tá pagando aqui nesse café da manhã em torno de 10 euros pra nós dois. Mas é bem bonito, ó. Vem aqui um pãozinho caseiro, um tomatinho e, claro, um ramoncito, né? Ramoncito. Um quesito. E até o quesito. E um cafecito. É isso. Vou comer aqui e vamos começar o dia. E depois de uma caminhadinha de mais ou menos 20 minutos do nosso hotel até aqui, a gente tá chegando na Plaza de Oriente. Aqui a gente vai se encontrar com o grupo e com o guia que vai fazer um tour guiado por uma das atrações mais buscadas aqui de Madrid, que é o tour pelo Palácio Real. Esse tour eu já comprei, ó, bastante tempo com a Civitatis, já deixei reservado. Então aqui, ó, se vocês quiserem, tá aqui e no link da descrição pra vocês também fazerem a reserva. E esse passeio está pra começar. Agora sim, depois de uns minutinhos na fila, é isso que a gente tava na fila de grupos. Aqui tem uma fila só pra quem tá fazendo esses grupos e tem a fila normal. Eles falaram que a fila normal leva de uma hora, uma hora e quarenta. Vamos rapidinho. Já estamos aqui dentro, ó, que bonito. Lá fora, ela já fez toda uma explicação histórica desse palácio e da realeza espanhola. Contou a história sobre como ele foi reconstruído. Na verdade, houve um incêndio aqui por mil setecentos e pouco. Foi abaixo do Palácio Antigo, aparentemente por um pintor que deixou pegar fogo, mas quem estava aqui no poder era um rei francês que não gostava do palácio, achava muito pequeno. Ele tinha se acostumado a viver no Palácio de Versalhes, que é maravilhoso. Então quando ele veio pra cá, ele ficou um pouco incomodado. Então se tem essa dúvida sobre essa história aí do incêndio por um pintor. E só aqui, ó, nessa entrada, já impressiona pela beleza do palácio. Terminamos aqui o passeio, foi muito legal, muito bonito aqui dentro. E muito interessante como, pra quem já conhece o Palácio de Versalhes, a gente não conhece, é baseado, muito baseado nele. Mas aqui, esse palácio, ele é quase que o dobro do tamanho de Versalhes. Aqui o de Versalhes tem sessenta e dois mil metros quadrados, esse aqui tem cento e trinta e, pouco, cento e trinta e seis, eu acho. Como isso aqui tá num topo, uma colina de Madri, eles aproveitaram e tem muitos andares aqui por abaixo. Bem do ladinho aqui do palácio já fica a Catedral de Madri. Aproveitar já, né, pra conhecer. Bom, a fome começou a bater e a gente tá aqui do ladinho do Mercado de San Miguel, então vamos entrar nele e vamos conhecer. Lá dentro do Mercado tava muito quente, muito cheio. E, claro, só opções, assim, bem turísticas, né? A gente saiu aqui um pouquinho, claro que também tem muito restaurante turístico, mas a gente achou esse da esquina aqui. E quando a gente tava dando uma olhada no menu, passou um grupo de tour de gastronomia aqui por Madri. E ele tava nos contando que esse restaurante aqui é muito autêntico, que ele tem um vermouth bem clássico, bem diferente. Deu uma propaganda boa, então a gente vai provar aqui. Isso é uma refra. Então a gente sentou e eu já pedi o bermô, já que ele falou que realmente ele é menos vermelho, aparentemente. Isso aí é muito bom. Acá representando a parte fit brasileira, comendo uma saladinha, tá bom? Salada com atum. Enganando a galera, por enquanto. Enganando, né? E o meu é um ensopadinho aqui, ó. Se chama batatas, com guisado de terneira. Bonito. Uma sopinha bem boa, bem temperada. Esqueci de falar uma coisa. Aqui eles têm o menu do dia, que vai de segunda a sexta. Então ele inclui um prato principal, um segundo prato, que daí geralmente é uma proteína, e uma sobremesa e mais uma bebida. Tudo isso a gente tá pagando aqui 15 euros e 50 centavos. De manchão da carne. E falando no preço, a minha planeleira de custos está de volta. Então aqui, ó, nesse QR Code, vocês têm acesso a todos os custos dessa viagem. Tanto do restaurante, do hotel, dos passeios, com links pros passeios também pra vocês reservarem. É só me pedir nesse QR Code, que eu te mando no e-mail. Aí veio aqui, ó, um franguinho assado, de prato, de segundo prato. Olha, tá se desmanchando. Eu gosto assim, com a pelezinha. Não é muito saudável, mas... Essa pele aqui, geralmente, é o que dá o sabor. Muito suculento. Melhor que o que tu faz, mano. É muito bom. E batatinha. Que humilde. Gostei, hein? Vem sobremesa junto. Pedimos aqui, ó, eu podia pedir fruta ou ufla, né? Que é o pudim aqui. Falta um leite condensado, mas... Sobremesão. Tava bem justo o almoço. Assim, não é super culinária, mas preço bom. E agora, estamos chegando aqui em outra parte bem importante de Madrid, da Plaza Maior. Tá quente, Cacá? Quer ver só daqui? A Plaza Maior era a maior área pública de Madrid. É um lugar bem interessante de vir visitar e tem vários restaurantes aqui do entorno. Agora, se todos são bons, eu não sei. Geralmente, esses lugares aí estão cheios de peca turista. Vale dar aquela pesquisadinha no Google Maps antes de decidir qual que tu vai escolher. Agora, estamos caminhando para outro lado da cidade em busca de uma preciosidade. É claro. Sim, isso aqui é uma preciosidade. Gelateria La Romana. Sei que a gente está indo para a Itália. Daqui a pouco vai ter os vídeos da Itália aqui no canal também. Mas, enquanto a gente não chega, vamos aqui? Esse aqui é um clássico que a gente sempre pede lá na Itália. Sempre, né? Sempre que a gente pede. Esse aqui é o Biscotto della Nonna. Nossa, ele está tão cremoso que eu não estou com certeza. Esse aqui eu nunca provei. Esse aqui é o Farsito. É cheesecake com pistache. Nossa, hoje está realmente muito quente. Estou tendo que andar aqui. Olha o tamanhinho da aguinha que a gente teve que pegar. E acabei me lembrando da dica de seguro viagem. Inés, porque aqui para a Europa, por sinal, é obrigatório ter uma cobertura médica mínima de 30 mil euros para entrar no espaço Schengen. Então, nesse país que a gente está viajando, é obrigatório. A gente fez o seguro pela Seguros Promo, que é simplesmente a maior comparadora de seguro viagem do Brasil. Então, lá tem os melhores preços e tem o cupom DiegoBerlitz20. 20% de desconto no seguro viagem e mais 5% no Pix. A gente veio agora aqui, está muito quente, no centro de conta vírus. Esse aqui, 2 euros o tamanho dele. Boa. Só para dar uma baixada no calor, porque já já vamos para uma outra atração. Saúde. Madrid é a cidade do flamenco, da dança flamenca. Não da torcida do flamenco, a dança flamenca. São os flamenguistas. Bora lá. A qualidade do flamenco. A qualidade do flamenco. A qualidade do flamenco. Olha, impressionante o show, hein? Eu tava esperando que ia ser interessante, mas pô, foi muito bonito, muito bonito mesmo. A habilidade que eles têm pra sapatear ali, olha, nem a Cacá tem, hein? Não é Cacá? Não tenho. Você tem? Ah, nunca sapateou. Nunca vi. Mentira essa. Agora me deu uma fominha. Tá com fome? Cacá tá com fome. Quem sabe umas tapas? No caminho aqui a gente está na Puerta del Sol. Essa praça tá lotada de gente, 10 horas da noite. Madrid tem muita vida, muita vida, o dia todo. Isso é uma das coisas que mais me chamou atenção até agora aqui, uma das coisas que eu mais gostei. Cara, aqui no centro, pra onde tu caminhar, em qualquer horário tem gente, muita gente caminhando, muita vida. Mas agora sim vamos comer. Chegamos aqui na Taberna La Concha. Isso aqui é dica de um amigo meu, do Luquinhas. Parece bem clássico mesmo. A gente tá numa ruazinha aqui cheia de tapas, cheia de tabernas pra comer tapas. vamos lá. Começamos aqui ó, com uma tabuinha de queijos. Estão deliciosos. Já provei isso aqui ó. Fantástico. É queijo com mel. Tá vendo aqui o melzinho? Embaixo. Fantástico. Aqui ó, tipo um queijo azul assim, ou a gorgonzola agora, não sei dizer. Umas tostadas. Essa aqui é de camarão. Tá maravilhoso. Bacalhau almado. Bacalhauzinho defumado. Eu nunca comi um bacalhau assim. Muito bom. Aqui o clássico é o vermouth. Inclusive meu amigo Luquinhas levou uma garrafa daqui pra Porto Alegre, no Brasil. Delicioso. Acho que é o melhor que eu tomei mesmo aqui na viagem. E a gente tá voltando agora aqui ó, do restaurante. Meia noite, metrô lotado. Meia noite. Boa noite, até amanhã. Mais um dia aqui em Madrid. A gente já tomou café no mesmo lugar que a gente tomou ontem. Mas Dona Carolina Bittencourt tá com uma fominha de doce. E aí a gente tá procurando aqui um negócio aqui. Na última vez que a gente foi comer, ela perguntou por orejitas. E a pessoa entendeu, né? A pessoa entendeu. Não é assim que eles chamam aqui, mas ela entendeu. Então a gente pegou aqui ó, a laurerita. Chama aqui na verdade de palmeira. Olha só o caramelo que vem aqui. Carolina, agora que estamos adocicados, pronto pra conhecer uma igreja? Sim, agora sim. Agora sim? Pronto. Então vamos. Ah, e se eu te disser que essa igreja é conhecida como a Capela Sistina de Madrid. O que tu acha? Olha, expectativas foram criadas. Expectativas foram criadas. Bom, a gente chegou aqui na igreja de Santo Antônio de los Alemanes. Mas o Google disse que o horário de abertura é das 10 às 18. A gente chegou agora aqui. Ela falou só a partir das 3. Das 3 às 18. Então vamos ter que voltar depois. Como o Madrid nos convida pra caminhar assim na rua. Então esse fato de a igreja tá fechada, não é um problema da gente ter caminhado até aqui. Porque a gente conheceu mais um lugar aqui em Madrid que é incrível de caminhar. Adoramos. Né? Olha, seja pra pesquisar qual o caminho que a gente vai fazer pra nossa próxima atração. Seja pra gente saber quais são as linhas de metrô que vão pra esse lugar. Ou pra pesquisar restaurantes, saber se estão abertos, a nota deles. Ou até mesmo pra postar no Instagram durante a viagem. Tá sendo super importante estar com internet aqui. Eu já cheguei conectado com o eSIM do Orbster. É um aplicativo que muito mais que só a internet. Ele ainda entrega guias de viagem. Dá pra fazer ligações. Tudo isso porque ele tem uma internet muito rápida. E que funcionou em todos os lugares que a gente passou até agora. E o menor de tudo é que é simplesmente o melhor preço do mercado. Pode procurar. É até 40% mais barato do que os concorrentes. O Orbster funciona pela tecnologia eSIM. Então quando tu contratar, já vai receber um QR Code. E aí é só fazer a instalação. Pode fazer a instalação inclusive antes de viajar. Foi exatamente o que eu fiz. E quando cheguei aqui na Europa, só conectei a minha internet. Super fácil. Também quer vir com o eSIM do Orbster pra cá. Então aqui ó. Dá uma olhadinha nesse QR Code. E no link da descrição. Por ali, além de baixar o aplicativo, tu pode preencher o formulário. E ter acesso a 24 horas de internet de graça. Aí tu vai ver na prática como a internet do Orbster funciona bem. Depois de testar, é só fazer a recarga no próprio aplicativo. É super fácil. Então aproveita. Chegamos aqui ó, na Puerta del Sol. E olha só. Estou em casa. Mi casa es su casa. Casa de Diego. Aqui na Puerta del Sol, além da minha casa, é onde fica o Marco Zero de Madrid. E bem aqui ao lado, tem um restaurante de tapas que a gente tá querendo conhecer. Tivemos que pegar pra levar, ó, no pacotinho, porque tava fechando, fecha três e meia. Mas esse aqui ó, é o mais famoso deles. Abacalhau fritinho. Um noventa cada. Um. 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 aqui, viu? Ó, as portas fecharam. Segura bem isso aí, amor. É Casa Labra, bem do ladinho aqui, ó, da Porta de Oswaldo. Muito bom. Tem essa rua aqui, ó, a Caia de Preciados. Ela já entrou pro Guinness como a rua mais movimentada do mundo. Realmente... Nossa, dei quase na cara da mão. Realmente, ela é muito movimentada. Como toda Madrid, a gente tá impressionado, já falei nesse vídeo algumas vezes, com a quantidade de pessoas que ficam na rua. Bora seguir nas tapas. Agora a gente veio pro bairro das tapas, é o Barrio de las Letras. Aqui tem várias casas de tapa. E esse aqui, ó, é a Casa Tony, também muito indicada. Vamos provar. Vamos começar com uma sangria. Boa! A gente pediu os mais clássicos aqui. Gambas al Arrillo. Esse aqui é camarão num molho de alho. Nossa, muito bom. Tempero maravilhoso. E... Esse aqui é muito clássico aqui na Espanha. É batatas bravas. Só que esse aqui, além do molho vermelho, tem um aioli junto. Então é batatas... Então é batatas bravioli. Metade bravas, metade aioli. E aqui, ó, que nem esse aqui, ó. Esse molho vermelho, que vem nas bravas, que é vermelho e branco. O vermelho é sempre apimentadinho, é uma delícia. Que era pra ser só um petisco. A gente acabou ficando quase duas horas ali, eu acho. A gente ficou conversando com o pessoal ali, todo mundo, desde os garçons até o pessoal que tava na mesa do lado. E é um lugar bem intimista. Ele te convida realmente pra sentar e conversar com as mesas do lado. É bem legal. Fica essa dica. E, pô, é muito central aqui. Bem fácil chegar. Vamos seguir aqui por Madrid. Ah, é. Continuamos curtindo muito caminhar aqui por Madrid. e estamos chegando na Praça de Santana. Olha que vibe legal esse lugar. Vários restaurantes, mesinhas na rua. Eu vou ficar repetindo isso o vídeo todo, mas é muito legal como o Madrid te convida pra rua aqui. Tivemos que parar aqui na praça. A gente chegou até a fazer uma coisa que a gente não costuma fazer, que é parar no lugar só porque a gente gostou do ambiente, sem nem olhar no Google a nota, sem nada, sem pesquisar, porque a gente queria muito uma cerveja. Inclusive, demorou pra vir e não fomos tão bem atendidos assim, então provavelmente a nota não deve ser muito boa, mas a gente tava precisando dessa cerveja aqui nesse calor, essa praça. Cacá. Mas a cerveja tá boa. Tá bem boa. Agora, a gente chegou aqui bem na frente do Museu do Prado, que é um museu super histórico, cheio de obras importantíssimas de arte aqui da Espanha. A gente não vai entrar, mas eu vou deixar aqui nesse QR Code no link da descrição o ingresso pra quem tiver interesse de entrar, porque a gente vai pro lado dele, tem Jardim Botânico, atrás tem uma praça, bora conhecer. Tchau, tchau, tchau. A gente tava sentindo um pouquinho de falta de flores aqui, tá muito verde, né? Muito verde, tá bonito, já tem algumas flores, mas pra um Jardim Botânico a gente imaginou que ia ver mais, mas aí acabei de ver aqui, ó, o calendário das plantas e a época das flores mesmo, é julho, agosto, então a gente tá em junho, ainda não abriram as flores. E bem do lado do Museu do Prado e do Jardim Botânico, a gente chega aqui no Parque de El Retiro. É o maior parque aqui de Madrid. É o parque que o pessoal vem aqui fazer exercício ele é enorme, ele é o Central Park aqui de Madrid. Vamos dar uma passeada. Uma das maiores atrações aqui desse parque, o pessoal vem aqui tirar foto, é esse aqui, o Palácio de Cristal. Ele lembra um pouco Curitiba, né? parece que a gente tá em Curitiba. Agora a gente tá aqui nessa parte do parque com esse lago aqui e o pessoal pode alugar os barquinhos aqui, como é que chama? Canoas. Fica aqui, ó, remando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei quanto é, vou descobrir e botar agora aqui, ó, o valor, parece bem divertido. Mas a gente já tá assim, cansadíssimo de tudo que a gente caminhou, acho que não estamos no mood de ficar remando mais, né KK? Não, KK não tá no mood nem de falar, quanto mais de remar. Aqui em Madrid, na Espanha em geral, mas em Madrid a gente viu que é cheesecake levado a sério. Tem várias cheesecake por aqui, gostamos muito de cheesecake e gostamos muito de pistache. Encontramos uma cheesecake de pistache, KK tá provando agora, fez? Ah, vou ter que mostrar, ela até revirou os olhinhos. E aí, valeu muito? Não, não vou provar agora. Acho que foi a melhor que eu já comi, porque a cheesecake mesmo tá cremosíssima e tem creme de pistache em cima, pasta de pistache. Maravilhoso! Muito bom mesmo, aqui do ladinho do parque. A gente veio num restaurante aqui chamado La Musa, bem pertinho do nosso hotel. Olha que coisa mais linda, esse lugar é muito legal. A gente tava aqui conversando com o nosso amigo Sven Eric, nosso amigo. Ele tava até nos contando, ele mora aqui há 25 anos. E ele tava falando que aqui todo mundo é bem-vindo em Madrid e a gente consegue sentir isso. Dá pra ver que é uma cidade multicultural. Isso é muito legal, a gente sentou aqui e ele começou a conversar com a gente. E, pô, isso é impagável, essas trocas que a gente tem numa viária. Mas, vamos pro que interessa, esse aqui é um taco que eles chamam de Ropa Vieja. Muito bom, delicioso espaço. Nossos últimos segundos aqui em Madrid, você lembra daquela igreja que eu tentei ontem, tava fechada, que dizem ser a Capela Sistina aqui de Madrid? Hoje é domingo e ela só abre nos domingos no horário da missa. Então, vou chegar no horário da missa aqui, que é meio-dia. Vamos ver se consigo entrar. É simplesmente sensacional. É lindo, lindo por dentro. É uma das igrejas mais bonitas que eu já vi e, por fora, não vê nada, não diz nada. Por dentro, sim, ela é um tesouro. Essa é uma construção de 1624. É incrível a beleza das pinturas, bem impressionante mesmo. A cúpula é linda. Então, olha, quem puder, vale muito a visita. Ela fica muito próxima aqui do centro. Então, já anota aí, o nome dessa igreja é Igreja Santo Antônio de los Alemanes. Agora sim que eu consegui ver essa igreja aí e ela valeu a pena. Vamos seguir aqui por Madrid. Agora a gente veio aqui na Praça de Canalejas e aqui tem essa galeria que é super bonita aqui já pelo lado de fora e tem algumas lojas de marca ali. Vamos dar uma voltinha. Bom, hora daquele gelatinho de despedida. Aqui dentro da galeria tem o Amorino e olha que bonito o jeito que eles servem. Ele tá servindo ali pra Cacá agora. Eles fazem uma rosa aqui no Cone. Muito bonito. Eu pedi menta com chocolate e chocolate. Comer assim, no centrão das cidades geralmente pode ser uma grande furada. Mas a gente tava procurando no Google Maps algo bem ranqueado. Encontramos esse aqui, que se chama Ciudad de Thuy. E ele parece bem clássico. Então a gente vai almoçar por aqui. Vamos ver como é que é. Eu não tinha comido ainda o famoso arroz aqui em Madrid. Eles têm a paella, como eles falam aqui. Agora eu vou provar que na verdade é um arroz com lagosta. Olha que coisa mais bonita esse caldo do arroz. Tem um camarão ali. Vou provar direto isso aqui pra começar. Hum, maravilhoso. Nossa, o sabor tá incrível. Incrível. Será que eu errei no meu prato? Sim, acho que tu foi muito tímida. Muito light. E aí veio também a lagosta. E aí eu preciso ser sincera com vocês aqui. Eu não sei nem como comer. Mas vou descobrir. Eu acho que é pra depois que come tirar. Ah, não vai voar nem. Opa. Tadada. Ah, é. Tô fazendo sujeirada, mas vai dar bom. Hum. Nossa, tá muito macio. Esse aqui é um lugar que a gente não tava com tanto medo de ser pegaturista aqui, porque ele é bem clássico. E realmente, muito bom. Podem vir aqui que a comida é boa, viu? Muito obrigado por assistir até aqui. E pra eu saber que tu assistiu até o final esse vídeo, deixa aqui nos comentários a frase uma cidade acolhedora. Eu vou ter certeza que vocês estão falando aqui de Madrid e que assistiram o vídeo até o final. Esse é aquele momento que tu deixa o like, mas principalmente pro teu bem te inscreve no canal, porque tá chegando aí uma série gigante aqui pela Europa. Só vídeo bom e só destino legal. Então já te inscreve pra não perder absolutamente nada. Eu vou deixar aqui um outro vídeo do meu canal pra tu seguir me assistindo. E eu te vejo nesse próximo vídeo. Tchau. 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 um pouquinho, Tomás. Graças. Eu só tô com medo que isso voe no meu olho. Cinco horas depois. Mas assim, ó, vou fazer um curso na próxima vez da gente vir pra cá pra saber comer.